Olá, tudo bem? Hoje, 16 de janeiro, terça-feira, eu sou o pastor Elton, passando aqui para orar por sua vida. Você que precisa de uma direção, de uma orientação da parte do Senhor Deus, talvez por uma crise que você, neste dia, está enfrentando e precisa resolver uma situação delicada. Quero ser da parte de Deus um agente para Deus te abençoar, orando pela sua vida. Neste momento, podemos clamar um Deus que tudo vê e tudo pode, o Deus criador dos céus da terra. Oremos neste momento, ó Deus, aqui estamos, clamando ao Senhor por socorro. Tu és o único que pode nos atender quando clamamos ao Senhor. Neste momento, Senhor, aqueles que nos ouvem, que precisam de um socorro do Senhor, talvez uma crise que enfrenta e precisando, Senhor, de uma resposta, o Senhor é quem nós temos a real resposta para os nossos problemas. Então, abençoe, ó Deus, essa pessoa, onde quer que esteja, dê a ela um dia debaixo da Tua santa proteção. Assim, clamamos ao Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te guarde e te abençoe. Tenha um bom dia. Um grande abraço.